Bom, da equipe do primeiro, considerado o melhor jogador da partida. Bom, uma vitória muito importante na estreia da equipe de vocês, você sendo escolhido o melhor jogador da partida. Como é que você viu essa escolha? Primeiramente, vou agradecer a Deus por estar bem hoje na partida, ajudar meu time principalmente. E vamos em busca do objetivo, que é se classificar na primeira fase. E quem sabe lá, né, chegar a final, se Deus quiser, né, jogando desse jeito. Vamos acreditar, né? Valeu, cara, obrigado. Obrigado.